Alegria cruzeirense, vitória goleada 5 a 0 sobre estudiantes, é demais até para a Cuca. Não, não esperava 5 a 0, mas eu tinha convicção em vencer. E não é que o Cruzeiro sente o sabor de uma revanche vitoriosa, agora aquela derrota na final de 2009 dói um pouco menos. E até falei para todos, está sendo tido como um jogo de revanche, e eu nem estava aqui, mas eu também estava com o espírito dessa revanche. A gente não foi campeão hoje, mas tirou um peso principalmente do torcedor, aquele que teve naquele fatídico jogo. A gente vai ter outros jogos com estudiantes, esse ano ainda, lá na casa deles. Mas a gente está muito contente com o que a equipe produziu hoje. Cuca guarda todos os detalhes deste jogo inesquecível. Começamos muito bem, fizemos um gol com um minuto, um minuto e meio. E aí o estudiante tomou conta do jogo, a gente ficou esperando um pouco até entender o adversário. E depois que a gente entendeu o adversário, aí quem comandou o jogo fomos nós. Mas, para quem pensa que a artilharia Celeste acabou com a munição, o treinador tem um recado. Você veja, com esses cinco de hoje, nós fizemos 18 gols em cinco partidas esse ano. E fomos mal nessa última na defesa e tomamos quatro. Mas em termos ofensivos, a gente tem jogado muito bem. Hoje tivemos um equilíbrio maior. E essa competição é uma competição, assim, jogo a jogo. Se você vai jogar lá, na casa do estudiante, de repente essa não seja a formação ideal para você jogar. De repente lá você tem a necessidade de ter mais um jogador de meio campo, mais um volante. Para você equilibrar mais o seu setor, liberar os lados. Mas hoje era essa a convicção que nós tínhamos em cima de equipe. E graças a Deus deu certo. Obrigado. 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 Obrigado.